E, evidentemente, interromper coisas como quase acontecer agora, agora, as we speak. Eu soube de um empréstimo de quase 300 milhões que ia sair para bancos. Nós íamos dar um empréstimo de 300 milhões para Bradesco, para Itaú, para não sei o que, mas isso é o fim do mundo. É o que eu disse, o Brasil tem 200 milhões de patos e cinco bancos. Aí os cinco bancos vêm buscar dinheiro público aqui. Não faz o menor sentido isso, não quer nem saber qual é o ritual, não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Não faz sentido.